Música Para vocês, Sarau do Brau, Arte do Pará, pode ir para lá, vai começar agora, ó Esse show é todo dedicado a um homem brilhante, o rei Wesley Rangel, esse show é todo para ele, e Rangel, nós não vamos fazer um minuto de silêncio para você não, nós vamos fazer muito barulho nesse carnaval Ah, Jaiô! Maravilhoso, lindo, o Brasil tem que ver isso, a energia desse espaço É maravilhoso, estou encantado, estou encantada Música Melhor efeito que existe aqui, maravilhoso Música E que ali os Brau é tudo de bom, né? Sarau do Brau significa alegria, significa o calor da recepção da Bahia Tudo que acontece no palco é espetacular, todas as pessoas muito talentosas, e é um espetáculo que parece um sonho, acho que as pessoas saem daqui achando que estão acordadas, né? Está dando de um sonho Música 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 Música